Hoje eu vou te dar oito motivos pra você consumir o chá de cravo da Índia pelo menos uma vez por dia. E o primeiro deles, gente, é que auxilia no controle do açúcar no sangue, sendo muito indicado pra diabéticos e também pra quem tem medo, pra quem quer se prevenir contra esta doença. Um estudo realizado em diabéticos mostrou, sim, que o chá do cravo da Índia tem um efeito aí muito bom a relação sobre o açúcar no sangue, diminuindo de forma considerável e ajudando na condição e melhor aí de vida pra quem tem este problema, tá bom? Podendo também prevenir que essa doença aí aconteça no seu corpo. O segundo motivo, e não menos importante, é que pode te oferecer uma boa saúde pro seu fígado. Alguns estudos mostraram que o cravo da Índia pode reduzir doenças hepáticas. Bom, gente, tem muita gente que tem, por exemplo, gordura no fígado. Isso também pode ser amenizado ao tomar pelo menos uma xícara de chá pela manhã, gente. Outra coisa bem interessante que merece ser dito e compartilhado aqui com vocês é que melhora também o controle da diarreia e facilita a digestão. Teve aquele problema? Tá com diarreia? O cravo da Índia ativa enzimas que auxiliam o funcionamento do estômago e também do intestino. Então, se tiver alguém com diarreia na sua casa, com certeza esse chá vai ajudar bastante. E ainda ajuda a diminuir a flatulência, gente. Sim! O ideal para cada caso é tomar aí o chá após alguma refeição, tá bom? Gente, olha que benefício incrível esse que eu vou falar pra você agora. Previne contra o câncer. Isso mesmo, gente. O chá do cravo da Índia pode sim prevenir aí contra o câncer. Isso aí pelas propriedades que tem o cravo da Índia. Os estudos mostram eficácia quando o assunto é câncer, conseguindo remover até 80% das células cancerígenas do corpo. Também tem a capacidade de melhorar a saúde óssea. E é por isso que é tão importante que os idosos tomem aí o chá do cravo da Índia com regularidade. O estudo realizado mostrou ótimo resultado e uma melhora da osteoporose com o uso de componentes do cravo da Índia em seu chá. Então, tem alguém, algum idoso, alguma criança também aí. Lembrando que esse chá é recomendável pra criança a partir de 6 anos, tá, gente? Não vai dar também menos que isso. E se ela tiver alguma doença crônica, só dê depois de falar com o seu médico também. Assim, válido também para os idosos. Outra coisa interessante é que pode melhorar aí e dar relaxamento aos músculos, melhora a cicatrização, combate infecções e ainda combate dor também. Se você tá com dor de dente, dor no corpo, dor de cabeça, esse chá pode te ajudar com isso, tá? É muito fácil pra preparar o chá. Você vai colocar 200ml de água para ferver. Em seguida, você vai colocar aí mais ou menos uma colher de chá de cravo da Índia. Esperar ferver e em seguida é só coar e beber. De preferência, sem nenhum tipo de adoçante ou açúcar, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos. Até o próximo vídeo.